Para o ser humano, nada pode ser mais satisfatório do que desfrutar dos benefícios de uma vida com Deus. Mas esta caminhada não é marcada apenas por momentos sublimes ou de paz. Não! Há também os dias de luta. Dias que parece que os problemas surgem de todos os lados. Dias como o do batismo com o fogo. As pessoas têm dúvida da sua conversão. Sem falar que o tempo que você está conosco já era tempo de assumir a sua fé. O que seria este batismo? Encontre a resposta nesta quarta-feira, 24 de maio, na continuação da jornada ao Pentecostes com um importante ensinamento sobre o batismo com o fogo. Participe nos núcleos e casas de oração espalhadas pelo país. O que seria este batismo?